Música Liru-se conferência e imprensa estrutura Partido Conto for parabéns para o padre Leandro Maria Alves de Berranessa em Zeração Fon, reta nomeação Rússi Santa C, Nudar Bispo Fon, Diocese Balcal Rússi Ami, Partido Conto, Ami Kulia Nudar Sralida Estou f Superlings que ele não escreveu após a Please ensinam com sempre Nós fomos com o apo, mal gradual Todos os saudáveis poss Fiência Nós beitores e Alex Nós chegamos aos homens. Executivo Conferência Episcopal Timorense, no Parque Parroquia Nossa Senhora Imaculada da Concessão Catedral de Lí, nomeia Rússia Santacê no Derbispo Baucau. Nomeia São Lê, anuncia Rússia Arcebispo Metropolita, Dom Virgílio Cardeal do Carmo da Silva S.D.B. e Aloronroa Nuloresin Nen Fulanê. Bispo Leandro substitui saudoso Dom Basílio do Nascimento, Nebeha Coutuís e Atinan Rihunrua, Nuloresin Ida. Madalena da Cruz, David Gonçalves, Giamen.